Esse capítulo demonstra que toda advertência que Jeremias apresentara anteriormente era verdadeira e, portanto, ele era um profeta verdadeiro. Aliás, este é um dos aspectos que nós devemos observar para descobrir se o profeta é verdadeiro ou não. No capítulo lemos que Jerusalém é tomada e que o rei Zedequias é cegado e levado à Babilônia. A cidade fica totalmente arruinada e o povo é feito cativo. De modo incrível, o rei Nabucodonosor ordena que Jeremias seja tratado bem. Por quê? Bom, nós não sabemos exatamente, mas é provável que o conselho de Jeremias a Zedequias, de não resistir aos Babilônios, tenha chegado aos ouvidos de Nabucodonosor e isso tenha despertado a simpatia do rei invasor. Obviamente, amigos, Deus estava cuidando de seu mensageiro e usando um rei ímpio para isto. Mas há mais um detalhe que merece ser destacado na leitura de hoje. Devido ao seu posicionamento em favor da justiça e da proteção de Jeremias, Ebed-melec recebeu promessa de libertação. Bom, isso me faz pensar no seguinte, não importa o que acontecer, fiquemos sempre do lado da justiça, para quem fica do lado da justiça, defendendo os inocentes, cedo ou mais tarde, virá a libertação. Aproveite o dia de hoje para caminhar ao lado daquele que é totalmente justo, o nosso Pai Celestial. Que Ele abençoe você.